O Prêmio Nacional de Educação Fiscal é uma iniciativa da FEBRAFIT, Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. Criado em 2012, o prêmio busca valorizar projetos que atuem com as temáticas da função social dos tributos, a qualidade do gasto público, bem como o acompanhamento do retorno dos recursos para a sociedade. Em uma década, o prêmio nacional distribuiu mais de R$ 500 mil em prêmios para escolas, instituições, imprensa e tecnologia. Foram mais de 2 mil projetos que envolveram quase 16 mil estudantes de norte a sul do Brasil. Hoje, o prêmio nacional é a maior iniciativa do país na área da educação fiscal. Além das 27 associações do Fisco Estadual e Distrital filiadas à FEBRAFIT, o prêmio nacional conta com parceiros como o Ministério da Educação, a Receita Federal do Brasil, o Tesouro Nacional, a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, o CONCEFAS, Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, a Financeira BRB, a TERRACAP, o Grupo de Trabalho e Educação Fiscal, GT66, vinculado ao Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, o ENCATE, Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, o CIAT, Centro Interamericano de Administrações Tributárias, a Rede de Auditores Fiscais de Língua Portuguesa, a OAB Nacional, a CONAMP, o CINDILEGES, o CINDIFISCO Nacional, a UNAFISCO Nacional, a ANFIP e o SINAFRESP. E as entidades privadas, a Samambaia Filantropias, o Grupo Globo e o site Congresso em Foco. Em 2022, o reconhecimento ao Prêmio Nacional de Educação Fiscal, a FEBRAFIT recebeu da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública, que reconhece e homenageia o trabalho das entidades que se destacam pela inovação e eficiência na transparência da gestão administrativa, patrimonial e financeira dos recursos públicos. A educação fiscal é uma pauta de Estado e da sociedade. Ela é inovadora, contemporânea, abrangente, mas, sobretudo, ao formar cidadãos conscientes, ela é transformadora. Por isso, o nosso convite, que todos se envolvam e abracem a educação fiscal. Legenda Adriana Zanotto